Isso é inacreditável. Um vendedor de gás me passou essa dica. Eu testei em casa e realmente funciona. Quer economizar gás? Veja a situação do seu fogão e siga estas instruções. Está cansado de o gás não durar o tempo esperado? Esta dica é para você. Um fornecedor de gás me ensinou este truque com pasta de dente. E eu vou mostrar como fazer. Preste muito atenção nessa dica que vou ensinar. Faça da mesma maneira como estou mostrando nesse vídeo. Primeiro, aplique pasta de dente em todas as bocas do fogão. Passe bastante pasta dentro e ao redor das bocas, que geralmente ficam engorduradas. Espalhe bem com um pincel, certificando-se de cobrir todas as áreas sujas. Coloque em todas as bocas do fogão pessoal. Isso aqui vai te salvar no seu dia a dia. Veja como todas estão muito sujos. Isso acaba atrapalhando na hora de preparar minha comida, pois é nisso, sai fogo direto como deveria. Onde tiver aquela gordura seca, aquela gordura grossa, você vai estar passando também. Isso está muito sujo. Não aguento mais isso. Agora, em outro recipiente, veja o que você precisa fazer. Veja. Já coloquei todas as bocas do fogão aqui. Depois de colocar a pasta, aplique uma colher de sal sobre cada boca do fogão. Em seguida, coloque aproximadamente duas colheres de detergente. E logo em seguida, despeje água bem quente até cobrir as bocas e deixe agir por 10 minutos. Veja como nossa mistura é potente. Só de jogar água quente, já começou a soltar muita sujeira e gordura. Vejam. Passados os 10 minutos, a gordura velha começará a se soltar. Veja. Já soltou muita sujeira velha. E como não saiu tudo, você pode estar. Usando uma esponja, esfregue levemente as áreas engorduradas. Você verá a sujeira antiga se desprendendo facilmente. Depois, enxague bem todas as peças embaixo da água corrente. Dessa mesma forma, esfregue muito bem, pois assim vai ficar ainda mais limpo. É brilhoso. Chega de sofrer com o fogo baixo depois dessa dica. Sua vida vai ficar mais fácil. É maravilhoso essa dica. Tenho certeza que você vai gostar. Olha que incrível. Ficou nova nossas peças do fogão. Olha a mágica. Veja quanta sujeira saiu dessas peças. É inacreditável mesmo. Soltou muita sujeira velha. Para finalizar, use um cotonete ou palito para limpar os pequenos orifícios do fogão. Esses orifícios podem entupir com gordura e sujeira, aumentando o consumo de gás, pois isso acaba prejudicando também o seu fogão. E para fazer esse truque, mergulhe o cotonete na mistura de água quente e sal que você preparou anteriormente e limpe cuidadosamente cada buraquinho. Você já vai percebendo como a sujeira vai saindo com muita facilidade. Veja, vou mostrar para vocês como ficou meu cotonete. Meu Deus! Faça isso várias vezes até sair toda sujeira. Quanta sujeira acumulada, não acredito nisso, por isso meu fogão fica tanto problema. Faça dessa maneira, em movimentos circulares, até sair toda sujeira. Depois de limpar todos os componentes, monte novamente o fogão. Ligue cada boca e observe o tamanho das chamas. Você notará uma melhora significativa, com chamas mais fortes e consistentes. Essa limpeza não só vai melhorar o desempenho do seu fogão, mas também pode resultar em uma economia de gás de 30% a 40%. Além disso, sua comida cozinhará mais rapidamente, prolongando a duração do gás em sua casa. Espero que tenham gostado dessa dica incrível para economizar gás e melhorar a eficiência do seu fogão. Não se esqueçam de deixar nos comentários uma nota de 0 a 10 para esta dica e compartilhar suas experiências. Curtam o vídeo e ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima dica!